Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Minecraft Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Kinho, você que vai contar pra eles, mano. Tá bom. 1, 2, 3 e... Conseguiram, galerinha. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, belezinha? Então agora fica, o vídeo tá muito legal e muito divertido. Tenga x100, zuma. Fala, rapaziada, beleza? O Fico aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, tamo aqui de novo com a nossa série de Naruto Akatsuki. E hoje eu só queria falar uma coisa, gente. Vai ser a última chance dessa série, gente. Sabe por quê? Eles não bateram a meta do último vídeo e nem do segundo, sabia, gente? Então eu vou acabar com a Akatsuki, senão vocês não derem o like agora. Então vai ser o fim da Akatsuki, daí, Trevinho? É, eu como Penho líder da Akatsuki, eu vou acabar com ele. Então, Trevinho, já que você é o Penho, o Nagato, qual vai ser a nossa meta pra ter mais episódios, mano? Eu quero que vocês consigam pelo menos 7 mil likes para conseguir continuar a série, não é o fim? Então, galerinha, por favor, muita gente entra no vídeo e não deixa o like, então já clica agora, mano. Que se a gente não chegar, infelizmente, não vai sair o próximo episódio, demorou? Então tá, hoje pra dar uma adiantada, que caso eles não cheguem nessa merda, Trevinho, a gente vai derrotar 3 Dinchuriks, mano. Vamos derrotar, ó, aqui tá no baú, vamos derrotar o Roche, o Roche, eu não sei como falar, tá ligado? O Ramp, e também o Utakata, Utakata, é isso que você fala, é? Calma. Tá, vamos pegar um desses, vai, pronto, peguei. Então, mano, pelo menos alguém ia fazer ponto hoje, tá ligado? Xará, só queria falar uma coisa, mano. Falha. Cuidado com os stakes desses NPCs, que são NPCs, não são do mod, tá, mano? Ai, ai. Não usem stakes neles, tá, gente? Tipo assim, até pode ser, mas na hora de derrotar, cuidado, Chiquinho, mano. Beleza, velho. Então tá, mano. Deixa eu dar um barra aqui pra recuperar o Chakrat e ir lá na batalha? Tá, deixa eu só organizar meu inventário, ver como que eu vou. Nossa. Ô, Fih. Oi, gente. Eu tinha me esquecido dessa explosão que a gente fez no último episódio. Verdade, né? Ai, eu tenho um pontinho no meu último vídeo, que nós atualizamos lá. Eu tenho um pontinho? Não lembro, eu sei que... Eu tenho. Eu tenho, não, o Trevinho, não tem porque ele gastou em poder que não funciona, né? Eu sei que eu tenho, que eu vou liberar ou o meu ilegal ou o modo jubi hoje. Oi, Trevinho. Gastou em coisa que não funciona, né, o Fih? É, Trevinho, fazer o que? É a vida, mano. Vamos lá, gente. Tá valendo em 3, 2, 1 e valendo. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, ele dá fogo. Né? É mesmo. O Takata não é de... Pera. De ago? Ai, derrotou meu golem. Forte. Mano, o Takata é de ago, não é? É, mas acho que o NPC veio igual o Chiquinho. Não fala. Ele é do das bolinhas, mas não tem bolinha no Minecraft. Não tem bolinha. Mas não tem a bolinha no Minecraft. Eu fiz uma guerra. Que guerra, mano? De golem contra a biju. Nossa, boa ideia, Quinho. Boa. Quinho, você não veio perto de mim, né? Oi? Você tá perto de mim. Não sei, mas eu tentei, tá aqui do meu lado. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, contra o Takata. Conta aí, vocês estão derrotando. O Takata. Eu tô... É, eu tô... Tava derrotando o... Ai! Nossa, ele é forte, mano. Ele me zola toda hora. É, eu deixei ele num... Eu achei um buraco. Ah, gente. Ai. Lembra o que a gente falou na série de Hokages lá? Ai. Mano, lembra que na série de Hokage a gente falou, mano, que recupera a chakra rápido? Sim. Todo o clã agora recupera rápido, mano. Percebi, mano. Nossa, isso é muito bom, mano. Pera, pera. Ah, mano, eu não tô conseguindo nem bater no meu, mano. De verdade. Olha, meu tá com 1.300 de vida. Ai. Ai, joga aqui. Nossa. Pô, eu dei uma C3 nele, mas não tirou nada de vida. Sério? É, o meu também acho que só funciona com o NPC do mod, Kinho. O meu tá com 300 de vida ainda. Nossa, mas tá com bastante então, Kinho. Tá com pouco, na verdade. Ah, então tá com pouco. 300 de vida? O meu tá com 1.970, Kinho. Nossa, o meu tá com pouco. Pensei que era pouco. Não, tá. Você vai ganhar primeiro, Kinho. Primeiro abdijão que eu vou derrotar. Aham. Brabo, Kinho. Nossa, eu não vou derrotar não, mano. Qual que você derrota? O teu ano, Kinho? Ah, eu tenho o Han e eu tenho o Takata ainda pra derrotar. E qual você tá derrotando? O Roshi. Ah, beleza, beleza, beleza. É, eu acho que você vai ser pro primeiro abdijão que você vai derrotar, Kinho. Que tá mal bom, de verdade. Aê? É, mano. O meu tá com 900 agora, Kinho. O meu tá com 900. Caraca. Eu não tenho nenhuma habilidade. Então, você 3 de vida, então. Oi? Eu não tenho... Nossa, ele é forte, mano. Ele é forte, de verdade. Tá, vou usar o... Eu não tenho... O que, Tremio? Eu não tenho nenhuma habilidade muita de dano, assim, muito alto, esse pá. Também não. O Shiro Blast, Tremio. Oi? O Shiro Blast não tira a vida dele? Eu acho que eu não tenho o Shiro Blast. Não tem. Nossa, o Shiro Blast é brabo, tem que pegar, mano, depois. Nossa, mas tá numa batalha frenética aqui, eu e o Roshi, mano. Então, eu e o Koiz também aqui, viu? Parece que... Sabe a luta contra o Gara? Ih, eu acho que eu não vou derrotar, não, gente. Ô, louco, Tremio, e o Jusso de Fogo? Não vou derrotar. Eu fui derrotado. Pera, sério? Aham. Olha lá, mano. O NPC sumiu agora. Man! Tá, vou dar spawn point lá perto. Nossa, você foi derrotado por ele, Tremio? Sim, mano, não sei o fraco do nada hoje, mano. Eu quase derrotando, eu quase derrotando. Derrotou. É, foi até pouco. Qual o seu derrotando, Chiquinho? O Takata. Não! Cuidado com o Stegg, você vai lá no final. Vai, 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 vai derrotar. Nossa, ele me joga pra longe, mano. Nossa, cuida... Ai, mano. Tá, então eles fizeram um ponto hoje também, beleza. Tá, eu também tava nesse, Chiquinho. Nossa, que raiva. Eu vou, eu vou ir pro Roshi. Tá, então não adianta eu derrotar o Takata agora, né? Não, pra fazer ponto não, você tem que derrotar pra poder entrar no game mode, tá ligado? Ah, tá. Qual o, qual o Chiquinho derrotou já? O Roshi. Ah, então tem que... Ah, o Xenar eles vão derrotar hoje. Nossa, mano! Eles vão conseguir dois pontos alguém hoje, Trevinho, mano. Tá derrotando o Palofim. Eu tava no Takata, o Xenar derrotou já. E o outro? O outro é o Roshi, o Chiquinho derrotou, tá ligado? Ah, não, falta 60 graus de vida, mas... Ah, mas você já deu outro. Ai, eu vou dar um bar aqui, mano. Não, eu não vou. Eu vou aguentar. Calma. Ai, eu não consigo ver minha vida agora, mano. Essa versão do mod. Agora que eu percebi isso, velho. Eu também não. Ai, meu Deus, eu não consigo. Não consigo ter uma noção se eu tô sendo derrotado ou não, mano. Nossa, isso não é bom não, mas tudo bem. Eu acho que eu sei por quê. Por quê? Ah, é que esse aqui é... Depois eu te falo, tá? Vai. Tá, medo. Tá, vou derrotar o Takata só pra entrar no Game Mode, então, né? Eu também. O meu tá na metade da vida ainda, velho. Nossa, o meu tá com 200, mano. Nossa, o que você usou, Chiquinho, nele? Comprar ele tão rápido. Eu flodei de Flamedragon, mano. O quê? Eu flodei de Flamedragon. Ai. É que ele tava me derrotando, sabe? Pior, mano. Eu tô esquecendo. Aí o Takata tava sendo recuperado. Eu tô esquecendo de usar isso, velho. Derrotei. Nossa, tô ouvindo umas explosões. Não, Quinho. Não, relaxa, eu não usei. Eu só usei um C3. Quinho, dei da Hara. A Hara tinha uma explosão, né, Quinho? Tá, agora eu vou dar um barraquinho pra ir pro próximo. Ó, o que é isso da barraquinho? O que é isso, Quinho? O que é isso? É pra ir pro próximo, não? Não, o que é? Lá na mão, Chiquinho, o que é isso? Lá na mão, mano. O que é isso? Tá fácil assim, Quinho? Tá na Disney? Olha só. Ah, derrotei o Takata. Tá, já pode entrar no Game Mode, beleza. Eu vou pro Han. Quem? O Chiquinho já tá em qual? Tô no Roxi. O Roxi, o Quinho já foi, Chiquinho. É, então eu pensei que ele tinha derrotado o Han. Já derrotado o Han? Não, o Han ninguém foi. É, 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 é que você tinha falado que faltava o Roxi, eu tinha ouvido que faltava o Roxi e o Takata. Tá, eu vou no Han também, então, vai. Eu tô no Han também. Ah, eu preciso derrotar uma bijou hoje. Tá com o 800 e pouco o meu Han. Ah, já era, mano. Nossa. Nossa, o C3 é muito fácil. Ele tá usando o C3? Usei uma só. 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 É que ela não tá explodindo tanto, Fitali. Ela dá uma explosão e acabou. Daí não tá lagando tanto. Isso é bom. Que tal, bonequinho? Devia ter pegado o Sand de Borei. Não. Meu bicho sumiu. Ah, não. Tá aqui. Chuva, é? Tá, o Takata eu derrotei. Tira essa chuva aí, gente. Alguém, por favor? Peraí que eu tô terminando de derrotar aqui um bicho. Cara, meu Han tá escondido na água. Alguém tira a chuva. Ih, meu Han morreu. Tira a chuva, tio. Tira a chuva, tio. Ok, beleza, tiro. Vamos ver. Nossa, mano. Pô, gente, meu Han já era, gente. Eu acho. É que ele se escondeu, daí eu não sei onde ele foi. Mas eu... Já deu o C3, né? Não, mas você não derrotou. Ah, eu não tô vendo ele aqui? Nossa, o Kim empatou comigo, mano. O Kim empatou comigo, gente. Do nada, sim. É, eu derrotei, gente. Nossa, mano. No próximo episódio eu vou proibir o DCC3. Eu derroto o Takata. Você quer o game mode dele? Quer derrota, mano? Ah, 13 mod, então? É. Parece que eu vou proibir, né, Trevinho, mano? O rolê, né, mano? Beleza. Beleza. Tá, cadê minha bola de fogo? Ai! Tá. Tá com quanto seu, Trevinho, de vida? 1.400. Mano, a gente derrotou esses três. Qual que vai faltar? Vai faltar o Hashibi, a Kurama... E o Naruto, né? Acho. Será que eu vou dar só esses? Acho sim. Mano. Calcula pra você ver lá. O Hobbit, o Kondro e o Madano. Não, porque, assim, todos eles juntos fazem a Jubi, tá ligado? Ah, entendo. Por isso que ele não põe. A Jubi podia valer 82 pontos nessa hora. É, daí eu posso pegar, né, mano? Porque eu sou o Jinchurik dela, né? Por favor, tudo mais. Aí eu... Vem que no final todo mundo podia se juntar aí pra derrotar a Jubi, né? Legal, mas a Jubi é fraca aqui no modo, Chiquinho. Tá, ele derrotei o Takata. Que diabos. Não, de verdade. No próximo episódio vai estar proibido o C3, Taquinho. Ok. Já prepara. Porque é tipo hitkill. É, é, é ridículo de... É mais forte que o, que o, que o meteoro, mano? Não é hitkill, não. É, sim, você derrotou em dois segundos, Chiquinho, mano. Ai. Isso é poder hitkill. Ainda bem que não proibiram o send Burial. Vou usar o send Burial. Tá, então eu tenho três game mods? Aham. Tá, consegui derrotar o Han, mano. Então, Ofi, eu vou usar uma estratégia. Sabe aqueles jutsos que ninguém usa, geralmente? Aham. Eu vou pegar algum pra testar, pra gente ver como é. Não, se pegar, pegou? Oi? Sim, sim, eu vou pegar, vou ser esperto aqui, Ofinho. Tá, depois vai falar, olha, eu não gostei, tu jutsos, eu tô avisando. Tá bom, Ofinho. Já, já tá ficando. Já tô avisando. Eu preciso pra baixo do meu chakra, mano. Tá, eu vou só ter dois pontos mesmo, porque o outro eu perdi aquele carinha. Mas se você perdeu, eu derrotou, Trevinho. Não, perdi mesmo. Tem certeza? Sim, porque eu morri e despaunei longe, né? Você não pega uma Wendt, pra ver se você consegue dar teleporte nele? Não tenho, Finho. Já era mesmo? Ah, ele é um NPC, né? É, ele é um NPC do monte, de curso NPC, Trevinho. Pera, então, pera. Entra aí, pra você ficar certo, hein. Ah, e o outro é besta? Que isso? Sim, o outro é besta. Mãe! Não lembrava disso, eu que fiz o negócio. Nossa, ele me desrola muito, mano. Ele que me derrotou, Finho. Nossa, que forte, mano. Nossa, é muito... Ô, tem uma cena, não sei se vocês lembram do Takata lá, mano. Que tipo assim, ele deixa uma menina lá esperando, tá ligado? E fala que já voltava, igual o Kinho, tá ligado, mano? E aí, ele nunca volta, que é a Katos que derrota ele, tá ligado, mano? Mota de mal. Já derrotei o meu. Imagina se ela tá esperando até hoje lá, ele, mano. Nossa. É o Kinho, eu não tenho nada a ver com isso, né, Kinho? Pronto, Rolfinho. Peguei três Ultimate Juts, o que são surpresa. Então, vamos ver aqui que vai... Pera, deixa eu derrotar o meu negócio. Sabe o pior, ele poderia ter pegado os Juts que vêm já neles, tá ligado? Ah, né, não tem graça, Trevinho. Eu queria a surpresa. Você sabe que é o pior, Kinho, tu pode pegar Juts igual. Kinho, você tem certeza que tá falando, né? Sim, já peguei, é que eu sou bravo. Que depois eu vou imitar o Kinho. Mano, sim, é. Eu vou imitar o Kinho, vou imitar o Kinho. Eu vou imitar o Kinho. Ah, então, veio o Juts errado. Ó, gente, veio o Body Flicker Technic, o que que é isso? Ah, esse é legal, só pra ficar rápido, né, na verdade. Daí veio o Neyman Style e Spiral Wing. Neyman? Não faço ideia, mas acho... Ah, deve ser o Rasenha do Memo, eu acho. Vamos ver, né? Pera, que a gente até assistiu. Deixa eu acabar com o meu último. Deixa eu dar pra ter os três. Por que que você tá derrotando o Roshi, Treminho? Nossa, ele é forte, mano. Mano, cadê esse bicho? Meu Deus. Acho que eu derrotei ele. O que que você fez, Kinho, mano? Ufa, eu sou muito rápido. Você tá muito rápido? Sim. Tipo, quanto rápido? Muito. Tipo, flasher. Pera, já vejo, já vejo. Um segundo. Ah, eu pedi de mais alguns JP pra pegar outros, mas não tenho, então vou esperar. Calma. Finalizando o Roshi. Nossa, então vai faltar só eles... Falta... Não, falta mais um, gente. Falta três Jinchurix, mano. Ah, falta um. Eu acho que o nome dela é Full, eu acho, tá ligado? Ah, é verdade, é Full. Eu não lembro qual biju que ela é, mas eu acho que é do... Ai, como é o nome dela? Daquela besta, mano? Aquele que é um insetinho, sabe, Chiquinho? Uhum, tá ligado? Ah, meu Deus. Eu acho que é da Sete Caldas ela, tá ligado, mano? Ai, por que eu fui vir aqui? Eu não lembro o nome dela, mas é um nome difícil. Sete Caldas. Eu sempre esqueço o nome dela, mano, dele, na verdade. É o Shomei, eu acho, mano. Isso, eu acho que é alguma coisa aqui. Acho que é o Shomei. Falta ela também, falta três, então, mano. Legal, legal, legal. Tá, então, antes, calma aqui, antes de a gente ver se o Jujutsu, vamos ali na base. Como é que falta a outra vez? Vinte, quatorze, nove, oito. Cara, derrotei, tá? Uhum, só olha aqui pra mim rapidinho. Calma, Chiquinho, calma, um segundinho. Vamos vir aqui agora e colocar as bestas em vocês, tá ligado? Quem derrotou o Takata? Ah, o Takata. Eu, eu, eu. Ah, o Xará. O Xará, tá. Quem derrotou o Roshi? Eu. Ah, foi um pouquinho os dois, os outros dois, né? É. Tá, então tá dois a dois, um a um. Se faltam três bestas, por exemplo, mano, todo mundo pode ganhar. Uhum. Ah, é verdade, mano. Todo mundo pode ganhar, porque, por exemplo, o King derrotou dois hoje. Se o Trevor derrotar dois, por exemplo, e o Xará um, o Trevor ganha. Se eu derrotar um e o King um, nossa, vai ficar louco, mano. Próximo episódio vai ser loucura, gente, de verdade, mano. Vai ser louco. Vai depender dos pontos que eu pegar agora, véi. É, mano. Tudo vai depender do qual game mode a gente vai pegar no episódio de hoje. Tá, Kinho? O que você quer mostrar? Tá vendo aí eu aqui, Uff? Tô vendo, mano. Vem aqui fora. Ó. Fica aqui, ó. Fica aqui. Derrotar os meus. Aham. Agora eu vou correr até o outro lado do rio, tá? Tá, vai. Uh! Uh! Essa é uma técnica do Shisui, se eu não me engano. Do Shisui. Ah, Uff. É. Flicker. Também tem esse aqui, Uff. Porque ele é muito rápido, o Shisui. Ah, eu acho que daí é o Radiga do... É o Radiga do Memo. 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 Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Você nunca tinha visto, Shikio? Hã? Você nunca tinha visto? Eu mostrei pra ele, Uff. Você viu o Akatsuki do Bem lá, trabalhando pro Hokage? Ih, mano. Muito monstro Itachi, mano. E a Konya. Muito legal, né, mano. Tá. Agora, mano. O que que eu vou pegar, mano? Mano. O que que o Shura Blast faz, Uff? O Shura Blast, Uff, é aquele que explode e leva pra... Junto o poder, tá ligado, mano? Ah, obrigado, Uff. Não tem estilo papel no mod. Não tem estilo da Kona, infelizmente, Chiquinho, mano. Ah, eu queria deixar. A Kona é brava, também eu gosto dela, mano. É, é a personagem preferida da Kona. Uffinho. Oi. Pode mostrar aqui, ó. Ah, o que você pegou aqui? Ó, vamos fazer um teste, ó. Eu tô aqui, né? Aham. Agora eu vou aqui embaixo. Eu vou até lá, minha área de explosão, e vamos ver quanto tempo dá, ok? Valeu. Se liga. Tá, tem mais um ponto. Tem mais dois pontos, na verdade. Nossa, ele tá muito rápido, Trevinho, de verdade, mano. Dá TPO, Uffinho. Ele tá muito rápido, mano. Ele tá muito rápido, meu amigo. Nossa. Nossa, gostei desse poder, hein, mano? Me... Tá, mas eu vou pegar outra coisa, gente, mano. Então, galerinha. O quê? Talvez eu vou virar, assim, o Jinchurik da... Ah, vai, é. Eu vou virar o Jinchurik da Jubi aqui, tá ligado? Essas bijus não deram pergaminho, não? Ah, é verdade, esqueci de ver. Você é qual personagem mesmo, Uffinho? Eu sou o Obito, mano. Tá, eu vou colocar aqui, que é verdade, mano. Vai, é. São três pergaminhos. Ah, ô, Uff. Verdade, tá. Eu consegui outra técnica dessa no meu terceiro ali, com o contrário disso, veio repetido. Você quer? O que você conseguiu? Eu tenho repetido do... Aqui nesse rapidão? Ah, lança pra... Não dá, Kinho, eu acho. Não, não dá. Só se você apertar o botão direito. Não, não dá, não. Eu acho que é o Honor Kinho ali, mano. Não. É, eu não cliquei ainda no botão direito, Uffinho. Então, patrocina nóis aí, Kinho. Então, né? Quem que quer ficar rápido igual eu? Eu! Patrocina nóis aí, Kinho, mano. Que que eu posso ganhar com isso, Uffinho? Não, não. Mano, você pode ganhar, Kinho. Eu deixei você participar da série, mano. Nossa! Cadê os pontos, Uffinho, aqui? Posso pegar? Pode pegar, mano. Todo mundo quer. O Travinho, você quer o Travinho? Não, obrigado. Senão você vai querer alguma coisa. Nossa. Eu vou distribuir aqui. Então toma aqui, Uffinho. Pega aí, ó. Ai, calma. Cadê, Kinho? Vai patrocinar mesmo? Aí, ó. Presente. Tô tentando, né? Eu não. Já é mais. Tá, eu vou deixar aqui. Certeza que era do Shisui. Travem essa fitinha? Oi? Certeza que era do Shisui. Se eu não me engano, é, mano. É que eu precisei entrar na internet. Flickr, tá ligado? Esse coisa aí. E tinha o Shisui fazendo meio que muito rápido alguma coisa lá. Tá, gente. Vocês estão preparados pra uma fita, mano? Vai virar 10 caudas? Ai, mano. Chegou o momento. NBTedit. Vocês não estão ligados, mano. Ai, que isso? Quem caiu da cadeira, mano? Caiu a cadeira. Essa aí não fui eu. Foi meu microfone que caiu. Você caiu da cadeira, Xerá? Não, foi meu microfone. Tá. Ai, gente. Ai, eu queria poder ter o caminho animal, velho. Ia ser mó legal, velho. Pode pegar os pergaminhos dele, Trevinho, mano. Não, mas o caminho animal, ele ataca eu mesmo. Só se eu fizer esses NPCs deles. Ah, pode crer. Depois nós fazemos um Trevinho, mano. Ele, tá ligado? Pra ficar certinho. Pra ficar bonito, hein? Tá. Aqui. Tá. Gente, vocês estão preparados? Bora lá, então. Gente, vem aqui ver. Mas você comprou errado a coisa, assim. Ai, comprei mesmo, Trevinho. Pera, deixa eu jogar fora. Calma. Qual que é, Trevinho? É, o Fih, eu quero que eu te ensine a desbloquear sem precisar desse pergaminho? Ah. Tá, vai lá no NBTedit. Aham. Lá embaixo vai ter Biju Unlock, né? Aham. Deixa sem. Lá embaixo? É. Lá onde eu acharia a size. É. Biju Unlock de sem? Isso. Oi, já tem um problema. Daí da Barra Kill. Ah, não, beleza. Só sem? É. Tá, Barra Kill, Barra Kill. Tá, vou nascer aí perto. Tá. Vamos ver se tá bom agora. Já vira uma, vai. Tenta virar uma. Não conseguiu? Não consegui. Ué. Não consegui. Oxi. Tu fez tudo certinho, Fih? Fiz, mano. Calma. Oxi, como que pega o negócio agora? Não, não. Tu quer ver? Peraí. Ai. Não, mas isso daqui tá errado. Não é esse, mano. Peraí, deixa eu tentar te ensinar aqui, mano. Peraí, vou tentar te ensinar, Fih. Tá, porque não é, Fih. Acho que tem que colocar mais alguma coisa, Trevinho, mano. Não, eu tô ligado o que tem que fazer, peraí. O quê? Peraí, só tem que te fazer uma coisa aqui. Será que é biju scale, mano? Mano, é, tu, tu, tu seguiu certinho? Ah, eu coloquei a biju kind, né, 10, tá ligado? Coloquei biju texturio, 1. E inteligência eu coloquei 100, né, que tem que colocar inteligência. Scale, tu colocou quantos? Scale eu não coloquei nada, Trevinho. Colocar 1. 1? É. Já era? É, vamos ver. Aí coloca, não esquece de colocar o biju lock de 100. Ah, acho que agora foi, hein? Tá, agora de novo, tu vai lá, biju lock de, coloca 100. Mas já te dava 100, eu acho. Não, de novo. Certeza? Aham. Não, tipo, tu vai colocar até liberar tudo, tá ligado, Fih? Ah, tá. 100, aham. Agora da barra kill. Nossa, a caldinha mexe nessa versão, que louco. Aham, agora, ó. Aí. Olha lá, vai, 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 100 de novo. Uhuuu. É o único jeito, Fih. Me, é nessa versão agora é assim que faz? É, mano. Eu vou tentar achar outra versão que não precisa fazer assim, que esteja desbugada. O Wolf, eu tava vendo que tem umas versões addons desse mod, sabia? Sério? Eu nunca vi, Quinho. Talvez adicione mais coisas, dá uma pesquisada pra nós, hein? Patrocina o vídeo, Quinho. De novo, Fih. Agora acho que vai, agora vai. Calma, 100, barra kill. E é, só mais essa vez e agora pronto. Olha o que eu fiz, é de jubi, meu irmão. Pronto. Meu Deus. Que isso? Transformou. Agora aperta pra se transformar mais uma vez, Fih. Só pra se transformar. Olha lá. Ai, pera. Olha lá. Eu não tô vendo mais o Wolf. Oi, gente. Não, olha aqui embaixo, Fih. Ah. Ah, não, mano. É o mini-hobbito. Não, é o meu filho, não. É que às vezes ele fica bugado, meu meu filho. Deixa eu dar barra aqui, ó. Calma. Olha lá. Tão vendo aqui, eu assim? Deixa eu ver. Tão me vendo de óbito ou não? Tô, mano. Tô, 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 tô. É que às vezes ele fica pequenininho ou às vezes grande, Fih. Eu não sei porquê. Nossa. Nossa, eu fico forte, será, gente? Não sei. Ah, sai daqui. Detranção ao biju da mãe, o Wolf. Não, Lufo, não. Olha isso, na mão, mano. É, fortinha. Tira alguma vida de tu? Não, não tira nada dele. Tira nada de vídeo do Wolf. Oi, gente. Tá com o biju da mãe, o Wolf. Cadê o Wolf? Ah, meu Deus. O Wolf tá com bem na minha cara, mano. Essa biju aí é tão forte quando eu testei no privado, Fih. Derrota até si mesmo. Ela me derrotou? Meu amigo. Eu tô com medo de ter pegado no spawn, mano. Tá derrotado até aqui no spawn, mano. Olha o chat, o Wolf. Ih, spawn aí, o Fih. Eu acho que eu despo... Gente, eu acho que temos o traidor da Kato aqui, gente. Eu fui derrotado no spawn. Eu não consegui renascer, gente. Eu acho que ele acabou com o mundo Shinobi, eu acho. Eu só vim com isso em guerra, né, gente? Kim, acaba com ele, Kim. Tô dando caixão de areia, né? Eu sei que ele é mais... Derrotei. Você tá saindo do... Ih, vocês tão me expulsando da Kato? Que isso? Não, pegou de fogo, não. Não, pegou de fogo. Não, eu vou trabalhar com uma zara, então. Tchau. Não pegou de spawn, né, Wolf? Não, ufa, mano. Cheguei, mano. Deslagou? Não, não deslagou, né, pra mim, mano? Não deslagou ainda. Pra mim, deslagou. Não, nada. Tá lagando muito. Pra mim, deslagou. Pra mim, deslagou, já. Porque eu tô morrendo do nada. Eu fui derrotado. Meu zaneg ativou. Será que deslagou? Mano. Pra mim, deslagou, pra mim, deslagou. Deslagou, já. Ô, faça a mesma coisa, então. Mano, que roba! Você quer trazer? O quê? Não, Trevor. O que eu te fiz, Trevor? Mas você não me jogou pro Void, Trevinho? Não, cadê tu, Wolf? Ah, não. Por que eu vim junto, mano? Tô no Shura Blast lá, Trevinho. Cadê a explosão do Wolf? Cadê a explosão do Wolf? Trevinho, para, Trevinho. Ofim, dá muito dano nisso aqui? O quê? Ah, não. Eu ia testar se não fosse o Trevor. E eu renegando o Trevor? Cavaco, eu ia fazer o Trevor também, mano. Vou liberar o renegar pra fazer o Trevor também, mano. Não, sai. O que é isso que você deu, Wolf? Eu quero ver. Nossa, olha aqui, cheirando. Meu Deus! Cadê? Cadê? Cadê o Trevor? Não! Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus. Quem escreve mais um nome de dama, gente? Não. Vocês querem mais uma, mano? Não. Mano, foi do lado do Spaw, Wolf. Foi muito perto, mano. Olha que eu tava com o meteoro. Tá, o primeiro game mode eu usei. O segundo... Cuidado, Kim, com isso, mano. Ai, meu Deus. Tá perto do Spaw, Wolf. Não esperar por isso. Meu Deus. Mano, é que eu pego o próximo, mano. Será? Eu vou liberar o renegar, né, gente? Vai, é. Com o meu segundo. Dá TP aqui, rapidinho. Com o meu segundo game mode, eu vou liberar o renegar. O que é que? Oi. Não peguei nada. Eu sei. Não é engraçado. Cadê o renegar? Ah, o... O que você fez? Eu deixei o Kim lá no... No universal pool. Ah, não, mano. O que eu vou tentar fazer isso aqui? Mano, eu queria muito utilizar o renegar junto com o charingama. Qual que é o outro poder que tem que usar com o universal pool, Fing, é o Shura Blast? Shura Blast, aham. Oi, Taro, vem cá. Vou fazer outro teste. Vai, é. Sabe com o C3 aí? Não, não. O C3. Calma. Barra Q, barra Q. Se o C3 possa acabar com você, Kim? Pode. Ai, mano. Ah, não é tudo isso aqui. Nossa, sabe o que é o pior, mano? Trevinho? Hum. Se eu utilizar o renegar, mano, eu vou perder o... Ó, se a gente vem aqui, ó, com esse bagulho do Neymar, Trevinho, Trevinho, eu enganei muito, Trevinho. Pera, deixa eu ver se vai dar certo. Mandei pro Void, Kim? Te mandei pro Void? Manda, mas eu tô aqui de volta. Ih, tipo, derrotei o Kim. Ô, 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 Fih. Oi, pera, calma. Sai aqui. Tô lembrando meu bagulho, pera. Eu queria usar os dois juntos, mano, mas... Oi, Alfinho, por que que meu coisinha subiu, Alfinho? Que coisinha? A minha coisinha lá de prender as pessoas lá certinho. Ah, porque ele gasta, Trevinho? Sério? Aham. Ih, o Trevinho tá sem agora. E quando volta? Nunca. Nunca? Ah, vou pegar o poder. Use com consciência, Trevinho, é essa questão. Cê não usou, perdeu. Ah, só que me falta. Ô, Fih, pode mostrar o que eu fiz com o Trevinho antes de acabar? Calma, mano, eu preciso liberar um renegão. Ah, mano, que pior que vai me liberar um renegão, velho? Eu vou ter que... Ai, perdeu o meu xaringã, mano. Eu vou ficar com o xaringã, não vai me mirar, não. Ô, Fih. Oi. Vou te ensinar o que eu fiz com o Trevinho. Mostra no spawn, mostra no spawn aqui. Não, no spawn não dá. Nossa, no spawn. No spawn não dá, tem C3, né, Trevinho? Então, mostra no spawn. Cadê tu, Wolf? Aqui é perfeito. Tá vendo aqui eu? É. Eu fiz assim, ó. Espera, cadê o bagulho? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha, eu fiz assim, apertei aqui, né? Deu, ó, Trevinho, ó, eu vou usar isso aqui, mas não tá funcionando, Trevinho. Vai aqui olhando. Tá do lado do spawn aqui. Não tá, não. Não tá tão perto. Tá, gente. Mas explode pouquinho, ó. Não, tá do lado do spawn. Usei meu zanag, tô nem aí, hein? Viu, Trevinho? Bravo, tá. Mano, o que vocês vão liberar, gente? Vocês compraram alguma coisa? Como que vocês vão... Eu não sei o que liberar. Mano, lembra, vocês podem ver a coisa da Katoski, tá ligado? Acho que eu vou pegar o estilo Terra, mano, de verdade. Ô, Fih, já que você não liberou o seu Rinnegan, eu posso pegar o Rinnegan de você? Oi? Já que você não liberou o seu Rinnegan, eu posso pegar o Rinnegan de você? Mano, mas talvez eu libere o meu Rinnegan. Libera, né? Ah, eu vou liberar, eu acho. Gente, peguei o estilo Terra todo, pronto. Eu também já tinha. Vou usar o Rinnegan, vai, 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 vai. Eu não ia usar, mas vou usar o Rinnegan com a Biju, vai. Agora só falta um ponto que eu não sei que eu uso. Trevor Weimer? Eu entendo. Ai, eu acho que eu sei porque que eu não consegui. Jovem. Meu jovem. Ai, eu sou o brabo. O que, Fih? Dá a TV, Trevinho. Deixa eu ver. Tá preparado? Aham. Tá olhando pro meu mago em Kyo, né? Tô. Agora... Tá de quê? De... Rinnegan? Sério? Aham. Eita. Deixa eu ver se funciona, tipo, pegar uma habilidade aqui do Rinnegan. Se funcionar é muito bom isso agora, mano. Pera. Vou pegar aqui um... Sei lá, tanto faz. Só pra testar. Mas tem que jogar fora depois. Tu falou que eu tinha que gastar ponto pra pegar as habilidades. Ah, funciona! Bravo! Não, que já que eu tenho Rinnegan, eu posso liberar todas as habilidades, né? Que isso? É, isso mesmo, mano. Bravo, mano. Só que falta. Ufa. Oi! Ah, não. É pior que eu tenho mais dois pontos, eu vou liberar o Universal Pool de puxar e vou... Não vale a pena usar pontos. Você precisa, não podia usar o seu Skill Point pra distribuir os pontos que você iria comprar com o seu Rinnegan, Trevinho. Hã? Tipo assim, os pontos que você iria comprar com o JP, você não podia utilizar pra outra coisa. Você lembra disso? Mas eu não sei quanto custa cada coisa. Então, eu também não. Isso que é complicado, mano. Mas eu vou pegar. Acho que o Tengai Tensei também, viu? Que é os dois roubados, né, mano? Com os pontos. Beleza. E com os JSP, coisa, pronto. Tá, gastei os pontos. E vocês, galerinha? Eu não sei o último ponto, Ofinho. Você gastou dois, Trevinho? Aham. Eu usei dois aqui nesse negócio, Ofinho, mas agora não sei. O que você gastou, Trevinho? Eu gastei no estilo terra e... No... Na habilidade de Renegar. E o Chiquinho? Chiquinho? Oi! Você gastou no quê? Nada! Eu não tinha que gastar. Quiser liberar pra nós, nós gastamos, Trevinho, mano? Quiser liberar pra nós, nós gastamos? Oi, Chiquinho. Ah, não. Eu não vou pegar essa, eu vou ficar muito igual ao outro, se é sério. O que você queria que liberar, Quinho? Eu ia pegar com o Nerd Minato isso aqui, vai ficar igual ao outro. Mas o Minato nunca foi da Katsuki, mano. É, então, exatamente. Sabe quem não pegou que tem o... O Sassori tem estilo magnetismo, né? Não tem? Tem, com aquele Katsuki lá. Eu quero estilo magnetismo do Shashori. Vai! Trevo é bom! Eu quero estilo magnetismo do Shashori. How you're here! Cavalo com o Trevor, né, aufi! Trevo... Me não passam o Trevor, mano. Não! Sai, eu vi! Aufi, tinha alguém que tinha, tínhamos release? Tinha o quê? E auxilie o release. Manas, Katsuki, não! É... Trevor, hein, rapidão! O que? Ele vai me matar de novo Vai Você queria fazer isso? Queria muito fazer isso Eu também tenho Você já comprou todos? Lógico que já É forte isso né mano Eu acho que é o jutsu mais roubado do jogo Vem cá Vem cá Vem cá Ai Prendeu? Não, não deu certo Muito roubado mano, não tem como mano Ele é o jutsu mais forte antes do jogo, de verdade Mas eu não consigo voar Você tem que comprar, Chiquinho Os habilidades Aperta o botão direito uma vez e voa Tá falando que eu não tenho chacra Ah, então eu não tenho chacra Você não tem chacra? Eu tenho 2.85 de chacra Então eu não sei, Chiquinho Você tem que ter chacra pra voar Me ligar chacra Tu colocou o magnetismo lá no No, 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 no Mano, eu cheguei Não tinha não viu Qual que é o estilo? Não, na verdade eu acho que o Orochimaru se duvido Não tinha esses estilos, tá ligado mano? Tinha, mas eu acho Não, o Orochimaru nunca conseguiu colocar o estilo madeira, por exemplo, nele, acho Posso pegar lava? Eu sempre quis testar lava Mas de quem que é lava aqui em Dakatsuki? Ah, Orochimaru O Orochimaru não tem estilo lava É difícil colocar Ele tem os elementos, mas Kigenkai É uma Kigenkai, de verdade Qual que é? Magnete, né? Gelo também acho que é uma Kigenkai, viu, Quinho Também é Kigenkai, Quinho É magnete, né? É Quinho, eu vou acabar com todo mundo, mano Aeeeeee, monstro, mano E também é Kigenkai Você pensa mano, que no próximo episódio A gente vai voltar Pra derrotar As três bichos que faltam Beleza, mano? Beleza, galerinha Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal ativa o sininho E até o próximo vídeo Galerinha, amo vocês Tchau